Tá na hora de acelerar essa belezura. Tá na hora de acelerar essa belezura. Tá na hora de acelerar essa belezura. Tá na hora. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Fique na direita. Vá em frente. Presta atenção com essa muriçota. Na rotatória de doido jogue para a primeira saída. Sai agora. Abra uma muriçota para virar à esquerda. Joga para a esquerda, meu querido. Vá em frente. 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 Vá na segunda saída. Sai agora. Vá em frente. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.